Oração da manhã e para todo dia 28 de abril de 2023, sexta-feira, oração de São Pedro para prosperidade, para você e seus entes queridos, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Bom dia, amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas. Chegamos a mais uma sexta-feira, esperamos que a sua semana tenha sido de grande felicidade e avanços na sua vida. Vamos iniciar nosso dia em comunhão com Deus através de uma poderosa oração, que hoje seja mais um dia em que nós daremos o nosso melhor em todas as tarefas que nos forem confiadas. Nossa frase do dia é, na oração, a grande lei é a da liberdade interior, de Madre Maria José de Jesus. Pedimos para que o seu dia seja abençoado, e que todos tenham um fim de semana cheio de alegria e bons momentos, vamos meditar em gratidão e entrega. Oremos a seguir por proteção e prosperidade, amém. Deixe em todos os nomes nos comentários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta sexta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela força e coragem que me concedes todos os dias. Eu te peço, Senhor, a graça da perseverança em todas as situações, especialmente naquelas mais difíceis, que exigem de mim paciência, confiança e firmeza. Sei que eu nunca estarei só, e que sempre posso contar com o Teu dedicado auxílio. Dá-me superar o medo e a insegurança, e que eu possa, com a Tua graça, oferecer apoio a todos aqueles que de mim se aproximarem pedindo auxílio. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração das três chaves de São Pedro Ó glorioso São Pedro, vosso nome era Simão, que Jesus Cristo mudou para Pedro, a fim de seides a pedra sobre a qual o Senhor iria construir o Templo da Fé. Mudando o vosso nome, o Senhor vos entregou as três chaves dos segredos e dos poderes, no céu e na terra, dizendo-vos, o que desligares da terra, será desligado nos céus. Ó glorioso São Pedro, a primeira chave é de ferro, abre e fecha as portas da existência terrena. A segunda chave é de prata, abre e fecha as portas da sabedoria. A terceira chave é de ouro, abre e fecha as portas da vida eterna. Com a primeira, abres a entrada para a felicidade na terra. Com a segunda, abres a entrada do pórtico da ciência espiritual. Com a terceira, abres o paraíso. Ó glorioso São Pedro, fechai para mim os caminhos do mal, e abres o do bem, desligai-me na terra para que eu esteja desligado nos céus. Com a vossa chave de ferro, abre as portas que se fecharem diante de mim. Com vossa chave de prata, iluminai meu espírito, para que eu veja bem e me afaste do mal. Com vossa chave de ouro, descerrei as entradas da corte celestial, quando o Senhor for servido chamar-me. Ó glorioso São Pedro, vós que sabeis de todos os segredos dos céus e da terra, ouve meu apelo e atendei minhas preces. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que no dia de hoje você e sua família se sintam perfeitamente bem, protegidos, amparados e fortalecidos em nome de Deus. Assim seja. Amém. Que você e sua família sejam protegidos durante todo o dia e noite. Amém. Obrigado por orar conosco. Mantra de sexta-feira. Eu sou forte e consigo superar qualquer desafio. Assim seja. Mantra do mês de abril. Eu sou capaz de alcançar meus objetivos e sonhos. Eu sou forte e resiliente. Eu sou grata pelo que tenho e estou animada com o que está por vir. Assim é, e assim será. Amém. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Amém.